Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você não é inscrito, corre, já se inscreve, curte o vídeo E é claro, não deixa de me seguir lá no Instagram Que é arroba lupradooficial E no lugar do oficial é o número 0 Gente, ai... É... Liguei aqui a câmera e... Tô gravando uma das etapas mais importantes da minha vida É literalmente o maior sonho que eu posso realizar E eu tô muito ansiosa, tô muito feliz E antes de sair agora, eu liguei a câmera E queria deixar registrado esse momento também É... Eu sempre tive um sonho Eu sempre fui muito sonhadora, na verdade Vocês sabem? Sempre fui uma menina muito sonhadora Muito batalhadora Eu sempre corri muito atrás dos meus sonhos Eu sempre soube que nada iria cair Né? Nas minhas mãos, no meu colo Nada iria cair facilmente se eu não fosse correr atrás Foi assim com exatamente tudo É... Eu sempre corri atrás de tudo É... E eu sempre tive um sonho E esse sonho está saindo do papel E eu tô extremamente tão, tão, tão feliz E com o coração Tão... Com gratidão, sabe? Eu estou saindo agora Pra ver O meu primeiro apartamento Ai, gente! Vocês têm noção da grandeza que é esse sonho? Eu estou comprando o meu primeiro AP E Deus é muito grandioso Deus é muito maravilhoso Em tudo que Ele faz E... Eu não vou, né? Falar muita coisa aqui Vou deixar as coisas acontecendo Mas... Esse é o primeiro passo Né? Que eu vou ir ver O imóvel A planta, né? No caso Eu vou... Levar toda a parte, né? De documentação Já está com eles Toda a parte de documentação Todas essas coisas Um pouquinho mais burocráticos E agora É orar pra dar tudo certo E essa é a primeira fase Então... Literalmente a primeira fase De entrega de todos os documentos De conhecer o decorado realmente certinho Tudo bonitinho E... Nessa hora começa a passar o filme, sabe? Na sua frente, assim O filme da sua vida E... Eu fico olhando, né? Nesse filme da vida Eu fico olhando E vendo o quanto eu sou muito forte O quanto eu sou realmente muito sonhadora Mas... Além de sonhar Eu trago todos os meus sonhos Pra minha realidade E eu sou muito Muito agradecida por isso Por eu ter tanta fé E tanta força Sabe? De conquistar tudo realmente O que eu quero Eu não vim aqui à toa Nesse mundo Eu quero conquistar Muita coisa E eu sou tão... Tão grata Por Deus me fazer tão forte Pra tudo isso Pra todas essas realizações Então eu queria deixar registradinho Aqui E se Deus quiser Esse vídeo vai pro canal, né? Se Deus quiser Vocês vão estar vendo esse vídeo Daqui a um tempinho E eu vou estar ainda mais feliz Nas próximas etapas Nos próximos vídeos Que eu vou ir juntando com esse Cada etapa eu vou ir gravando Pra vocês E já deu tudo certo E eu tô muito Muito, muito, muito feliz Só colocando Hoje é dia 23 de janeiro De 2022 Então essa data Vai, né? É importante pra mim E é isso Então eu vou lá Dar, né? O primeiro passo Pra essa realização Desse sonho E eu estou Um pouco nervosa Mas muito feliz É um nervoso De gratidão É um nervoso De tipo Uau Como eu sou Foda, cara De correr atrás Das minhas coisas É claro Primeiramente Sempre a Deus, né? Agradecimento Mas, cara Você Tipo Não Sabe Não fica realmente Esperando as coisas Caírem no seu colo E você vai Corre atrás Sabe Do que você quer Então aí Eu paro assim E falo Uau Tipo Tá acontecendo É real E é pelo meu esforço É pelo meu trabalho Todo dia acordando muito cedo Chegando muito tarde Então eu paro assim Caraca Você vai conseguir Você está conseguindo E é até uma forma De ajudar vocês Também aí Que está me assistindo Que gosta de me acompanhar Para dizer que vocês Podem Tudo Um barulhinho Que vocês podem Exatamente Realizar tudo Que vocês queiram Se vocês Vocês podem Atrás Terem Determinação E tudo mais E é isso Então Essa primeira etapa Fica por aqui E eu estou muito 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 feliz Queria deixar registrado Isso Que eu estou indo lá Conhecer o decorado Se eu conseguir Gravar alguma coisa Para juntar no vídeo Depois eu farei Mas eu estou muito Gente Muito feliz E É isso Gente Eu não consigo Falar o tamanho Da minha gratidão Que eu estou sentindo Realmente agora Mas eu tenho fé E tenho muita certeza Em Deus Que vai dar tudo certo E eu estou muito feliz Então A gente se vê Nas próximas partes Desse vídeo E eu tenho certeza Que esse vídeo Vai para o canal E vocês vão acompanhar Esse sonho Essa realização Desse sonho comigo Um beijo